Salve, salve família, belezinha, tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um videozão de Free Fire E galerinha, hoje dia 16 de outubro, tem novidade, sabadão, novidade no Free Fire, mano Fazia tempo que o Free Fire não fazia uma atualização assim de sexta para sábado, né, mano Mas tá aí, essa daí veio bacana E isso, como você viu no título, mano, Dino Verde de graça, mano, de graça Será? Quando a esmola demais o santo desconfia, né Vamos entrar aqui no jogo, mano, para a gente já dar aquela bizoiada aqui, aquela olhadinha aqui no jogo Vamos ver primeiro o que tem aqui de novidade, ó Chegou um Escolha Royale novo, né, a partir de hoje, dia 16, até o dia 28 de outubro, né A partir de 9 diamantes, Escolha Royale Escolha Royale é aquele que você vai girando, né, e vai, toda vez, vai aumentando o valor E ficou conhecido muito o Escolha Royale a partir daquele evento onde bugou ali a skin da Balbal, se não me engano Foi a da Balbal e outra skin lá bugou, e aí deu esse problema, né Mas aí tá aqui de volta, se você tentar abrir esse evento logo quando ele chega, ele sempre vem meio bugadinho Então é bom você esperar ali uma, duas horas depois que ele chegou para você estar abrindo Mas se você tá assistindo esse vídeo, com certeza já tá 100% funcionando Vamos lá entrar aqui nele, já vou mostrar ele e já já a gente vai tá falando a respeito do Dino Verde Que vai tá chegando de graça aqui no Free Fire, beleza? Já deixa aquele likezão aí, vamos ver, ó Primeiro aqui, nesse evento, você vai escolher duas coisas que você não quer, tá Por exemplo, eu não vou querer essa caixinha, nem isso aqui, mano Então você confirma, dá um ok, pronto, já liberei, já dois E aí a partir daqui, mano, você vai girando e cada giro vai aumentando Tá começando com nove diamantes e depois vai para 29, 59, 99, 199, 199, 299, 399 e 599 Ou seja, a garena vai ficar mais rica se você for nesse... Não, 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 não Vamos lá, então tá beleza aqui e aqui chegou nesse evento, chegou essa skin muito bacana, né Ela já veio outra vez no evento cobra, ela veio, você tinha que fazer umas missões e pegava ela E agora ela tá aqui nesse evento, né Também tá aqui essa mochila, que é a maldição da aranha Que é justamente a mochila que foi, digamos, modificada pouca coisinha, né, mano E virou a mochila lá do evento do carnificina Se você vê a mesma mochila, só mudou isso em pouca coisinha Essa roupa também é bem parecida, um pouco... Essa roupa também é reciclada, né, que se fala, né E também o grande prêmio aqui é a MP40 cobra venenosa Que é a arma evolutiva, né, mano Ela vai evoluindo conforme você vai usando, ó Você vai zoando, não, você vai upando ela, tá Aqui tem ela normal Aí tem aqui o emote dela, que, diga-se de passagem, é muito bonito esse emote, né, mano Olha só que da hora, né Tem o efeito de abate quando você mata ela na minha conta principal Eu tenho essa P40, mano Olha só que bacana, mano Quando você abate o cara sobe isso aqui do corpo dele Aí também tem aqui o efeito de tiro Quando você acerta o oponente faz esse efeito Tem o efeito quando atira, que ela dá, é tipo essa onda sônica aqui na pontinha E também tem o anúncio de abate, que é o famoso killfeed, né Quando você abate alguém, aparece na tela de todo mundo Lá que você abateu com essa P40 aí, ó Abate personalizado aqui, ó Muito da hora, né E também tem aqui o emote E também temos aqui a SKS do Queso Além de caixinhas e paraquedas aqui, bem bacaninha também É vento chegando, é vento novo, começou hoje também Vamos mais pra frente aqui E hoje, jogando hoje Você vai ganhar itens da coleção carnificina, mano Tá aqui, a gente vai tá pegando a moto Tem a skin que trollou geral Todo mundo tava esperando uma skin mais bonita do Venom ali, né Vestidão parrudo e pá Veio essa skin aí, reciclada Pode ser que a Garena coloque Mas eu acho difícil porque eu não vi nenhum outro servidor Chegando outra skin, a não ser essa aqui do carnificina E a skin que eu falei da aranha, né Aqui ó, da mochila da aranha É essa mesma aqui, só tá reformulada Vamos entrar aqui, ó Que a gente já vai coletar ela Entrando hoje, somente hoje Dia 16, cara Até 4 horas da manhã do dia 17 Você pode tá recuperando Se você tá assistindo esse vídeo depois, mano Sinto muito, você já perdeu Essa mochila aqui, beleza Se você não tem ela, ó É a mesma coisa da outra Só mudou É a cor dela, né Já vou equipar aqui Belezinha, pá Já foi E ainda hoje também Nós temos também pra pegar aqui O capacete também, mano O capacete também só é hoje Você fez login Você coleta esse capacete aqui, tá Que é igualzinho o capacete do motoqueiro Que já veio antes Mas reformularam, pintaram ele Colocaram aqui uns adesivos E ficou esse capacete aqui, né Concorda? Deixa o like Vamos lá, ó Parabéns Já coletei ele também Já vou dar um ok Já vou equipar ele também Aqui no meu personagem, beleza O que mais que nós temos aqui Aí temos aqui as skins Pra você fazer aquelas missões, né Você entra aqui, ó Desafios do Carnificina Eliminando 5 oponentes Jogando 60 minutos 4 partidas E uma partida comigo Você vai ganhar esses 4 E depois que você ganhar os 4 Aí você pode vir aqui E trocar aqui Pelas pelos itens, tá Tem aqui o cabelo Tem a máscara Olha só, a máscara é bacana Temos o sapato Que também é reciclado A calça A calça Eu procurei aqui em todos Na minha conta principal Que tem muita coisa Procurei Não achei Esta calça, mano Se você já sabe De qual pacote que ela é Que ela veio reciclada Comenta aí embaixo Belezinha Vamos mais aqui pra frente E também tem aqui a camisa A camisa, né A camisa É a mesma camisa De uma outra skin Que tem, né Só que eles reformularam E colocaram Esse desenho atrás E na frente Ficou bacana Eu achei mais bonito Até do que a original Dessa camisa Vamos mais pra frente Aqui Então esse aqui é o evento Jogando hoje Você vai estar concluindo Pegando essas coisas De graça E chamando pro Carnificina O chame de volta Mano Pro Carnificina Ele vai até o dia 17 Ou seja Até amanhã As 4 horas da manhã Então corre Vai atrás Vai no site do Morfeo Lá que tem pra você Colocar seu ID Você coloca lá Que com certeza Você vai completar Isso aqui rapidão Beleza Ou deixa seu ID aí embaixo Que quem ainda não usou Pode usar seu ID aí Pro chame de volta Beleza Vamos mais pra frente Hoje chegou também Cara O evento Da Recarga Recarga Recarregando hoje Você Recarregando um diamante Só Recarga mínima Que você fizer Você vai poder escolher Entre os 5 pets Que estão disponíveis Tem aqui Temos o pet Patopinho Que é o estilo A passarinho Que ele faz Que você se move Mais rápido Quando você estiver Agachado Temos aqui O Draquinho Que é Os inimigos Se recuperarão Atrás de paredes Serão expostos Ou seja Aquele cara Que estiver Arralhando o kit Atrás da parede de gel Vai mostrar Para o seu squad Para você Onde que ele está Beleza Se ele está recuperando Ou não Eu achei desnecessária Essa habilidade Mas está aí Também tem aqui O apelão de todos Que é o braboino Que muita gente Está usando Na ranqueada Ele Porque ele faz Com que a granada Fique mais forte Ou jogue mais forte A granada Deixa eu ver aqui O braboino Do seu lado Ele joga a granada Mais forte É o personagem É o personagem Que faz A granada Explode mais rápido Então ele faz Com que você Jogue a granada Bem mais longe Do que o normal E a galera Está usando muito Esse pet No CS Também tem aqui O ET Que protege Faz com que você Qual que é a habilidade dele Protege Quando o subvivente Não pode ter agir Quando você estiver Arralando um kit Ali atrás Do seu gelo E o cara estiver Atirando O dano Vai tirar menos Então vai tirar menos Dano Quando você estiver Arralando o kit Muito boa também A habilidade desse bichinho E temos aqui Nada mais que o Pukin Muita gente curte ele Principalmente também No CS Porque ele faz Com que a sua habilidade Volte mais rápido Então a habilidade Pessoal está usando Muito no CS Que é a habilidade Do Alok Então ela vai recarregar Bem mais rápido Do Crono Não faz muita diferença Porque o Crono Está muito refado Na questão da recarga Mas no Alok Isso aqui faz Uma diferença enorme Beleza Então esse é o evento De recarga Um dos eventos Porque também tem Um outro evento De recarga Que eu já estava mostrando Para vocês E calma Que já a gente Vai estar falando Do Dino Verde Que está voltando De graça Beleza Tabuleiro de prêmios Chegou ontem Aqui não preciso falar Vamos aqui Faça sua escolha E esse aqui é o evento Oficial da recarga Que vai do dia 16 Até o dia 18 Ou seja De hoje Até o dia 18 Até segunda Ou terça-feira Você recarregando 500 Dimas Você vai estar ganhando Essa skin aqui do carro Que diga-se de passagem Mano A Garena Cagou nessa skin Porque ela não tem Nada de especial Para valer 500 Dimas Tá ligado Não tem efeito Não brilha Não faz nada Mano É só uma skin De carro pintada Mano Então Cara Se você For fazer a recarga Pelo premium Mano Tá aí Não compensa Porque é uma skin Não tem nada a ver Só a frente Que é um pouco diferente Mas fora isso Mano Não tem nada a ver E é claro Vai ganhar 15 Se você recargar Aqui também Você vai escolher Entre a skin do carro Ou 15 caixas Da P40 Mano Lembra que a P40 Tá lá naquele evento Então se você Pegou ela no evento Você vai poder escolher Aqui 15 caixas Da P40 Que vai dar um up Nela E pelo menos A primeira fase Delas você vai chegar Porque a última Mano É cara Vamos mais pra frente Aqui E agora Vamos falar a respeito Aqui Deixa eu coletar Aqui Do Dino Tá Deixa eu só Olha Mano Ganhei fragmentos Aqui Do Dino verde Que tá chegando Aqui no Free Fire E como que eu vou fazer Pra pegar o Dino verde Mano Você vai vir aqui Nos eventos Tá E é isso aqui Ó O jogo Virou estilo Esse aqui é um evento Que começa A partir do dia 18 18 se eu não me engano É segunda-feira É isso Deixa eu só confirmar Aqui A partir de segunda-feira Exatamente Vai começar Esse evento Aqui Onde tem aqui Inclusive O Dino verde Cara Pra você tá pegando Mas como a esmola é demais O santo desconfia Vamos aqui O desafio O jogo virou Aqui é o calendário Do desafio Que começa dia 18 A parte 1 Dia 20 Começa a parte 2 Onde tem aí A granada Bola de praia Tem o ETzinho Aqui de novo Dia 21 Começa a parte 3 Onde vai vir Essa prancha Que é usada No lugar do paraquedas Quando você cai Nessa daqui E também vai vir Aqui ó Esse pacote Que é muito da hora O hipster Se não me engano Vai vir também No dia 23 Começa Na aliás Dia 22 Começa a parte 4 Com paraquedas E caixa de loot E dia 23 Dia 22 Aqui né Parte 4 Dia 23 Parte 5 Com a granada E um cartão De mudança de nome Beleza Como que isso funciona O jogo virou O estilo Aqui ó O Dino verde Você vai tá Coletando ele Infelizmente Como eu disse Quando a esmola É demais O santo desconfia O Dino verde É só por 3 dias Cara 3 dias 3 fucker dias Oh my god 3 dias só mano Tá Mas você vai poder Coletar ele dia 18 E vai até o dia 19 Esse evento de coleta Se você pretende Ficar com ele Mais tempo Eu recomendo Você coletar ele No dia 19 Que aí você fica 20, 21, 22 Tá Ele é por 3 dias Só Pra você jogar Então vai ter muita gente O lobby Vai tá infestado De dinos Então é assim Que você vai tá Pegando ele Logando Todos os dias E ganhe cartões De teste De roupas variadas Esse aqui é o primeiro E o jogo Virou a missão Esse aqui são os tokens Esse token Que é o token Do carrinho Aqui é o token Bate-bate Você vai tá fazendo As missões Pra você tá pegando Os tokens Tá 2, 3 aqui No dia 18 Você vai poder Pegar esses 3 E sobreviver Em 20 minutos Você vai tá pegando Essa caixa Que se joga No estilo Que provavelmente Vai ter Algumas skins Aqui dentro Ainda não dá de ver O que tem dentro O desafio do jogo Virou parte 2 Parte 1 Aliás E no dia 19 Começou dia 18 Dia 19 Se você sobreviver Por 50 minutos Você vai tá ganhando Aqui já é definitivo A parede de gel Resistência Beleza E sobrevivendo Por 2 horas Ou seja Você jogando Free Fire Por 2 horas Você vai tá ganhando Esse emote Aqui Então É parede de gel É emote É skin Tudo de graça Na próxima semana No Free Fire Beleza Tá curtindo Deixa aquele like Zão aí Pra fortalecer Beleza E a última A última parte Que o jogo Virou a recompensa Depois que você Coletar os tokens A partir do dia 19 Terça-feira Você vai poder tá Trocando aí Por skins Tá Mas ali Mano Aqui tem um porém A única skin Gratuita Que tá aqui dentro Pra troca É essa skin Feminina aqui Que é o pacote Anjo Azul Olha só ela aí Pra você tá Tendo uma base De como que ela é Pra as meninas É muito bom Homem que gosta De usar skin Feminina Que diz que corre Mais rápido Também vai ser bacana E também tem As outras trocas Aqui Infelizmente Nas trocas A única coisa Que eu acho Interessante Seria só o ticket De ouro Mas o de resto Mano Não tem nada Né mano Infelizmente Pode ser que venha Mais coisas aqui dentro Então Recapitulando O Dino Verde De graça No dia 18 Você fazendo login No dia 18 Você vai poder pegar O Dino Verde Aí por 3 dias Belezinha Então é isso galera É assim que você tá Pegando o Dino Verde Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Deixa aquele like Para fortalecer Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal E ativa a notificação E eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Eu sou Mapondes Fiquem todos com Deus E eu Fui